Eu vou apostar 10 mil reais com meu amigo, no Minecraft, é claro! Atos, eu quero 10 mil reais, eu quero! Se eu conseguir derrotar o dragão duende e trazer um ovo de dragão até aqui, eu venço! Mas se o Naru conseguir me matar antes, ele vence e leva os 10 mil reais pra casa! Eu vou vencer, Atos, eu vou vencer! Mas o que o Naru não sabe é que eu tenho um item secreto que multiplica todo o bloco que eu encontrar. Pode ser madeira, pedra ou até diamantes! Eu vou ficar muito mais forte que o Naru muito rápido e vai ser impossível ele me vencer! Atos, eu não tô ouvindo o que você tá falando, desmuta! Se eu trouxer o ovo de dragão aqui primeiro, eu ganho, Naru! Só que pra isso eu tenho que matar o dragão do fim e aí eu ganho os 10 mil reais! Eu não vou deixar você ganhar, Atos, eu não vou deixar você ganhar, eu já vou te matar novamente! 3, 2, 1, valendo, valendo! Uh, já tô escapando! Não, não, o outro já caiu! Haha, Naru, eu tô escapando, eu já tô bem longe de você, você me jogou aqui pra baixo! Aí, ele tá aqui embaixo, corre, corre dele, galera! Corre rápido, rápido, chega aqui! Tá valendo, Naru, tá valendo! Ah, eu vou te pegar, Atos, eu vou te pegar! O Naru tem vidas infinitas, eu posso matar ele quantas vezes eu quiser! Só eu que não posso morrer! Se eu morrer, eu perco o jogo! Aí, aí, ele tá me batendo, eu preciso despistar ele, eu preciso despistar ele, rápido! E a minha vida tá caindo aqui, que é a pior parte! Vem aqui, Atos, eu vou conseguir te pegar, hein! Não, você não vai me pegar, você não vai me pegar! Corre! Eu preciso ir nas árvores, ali no meio das árvores, eu vou conseguir despistar ele! Só que, aqui, ah, não, aqui as árvores estão muito separadas, onde é que tem árvores? Ali atrás, achei, encontrei um lugar! Vem aqui, Atos, vem! Para, para, deixa eu pegar aqui umas canas de açúcar! Sai, sai, nossa, minha vida já tá na metade! Oh, tá na metade, então vem aqui, Atos! Corre, galera, eu tô começando a ficar com fome, daqui a pouco eu não vou nem mais conseguir correr! Aqui, galera, encontrei, encontrei árvores! Eu preciso fazer zigue-zague nelas até o Naru me perder de vista! Vem aqui, Atos, eu não vou te perder de vista, não! Volta, volta, volta! Vai sim, vai sim, ele tá logo ali atrás, agora! Aqui, aqui tem várias árvores, aqui, pronto, tô camuflado no meio delas! Ah, eu vi o Atos entrando aqui, peraí, cadê o Atos? Atos! Consegui, despistei o Naru no meio das árvores! Ele não vai me encontrar aqui! Eu vou aproveitar e usar meu multiplicador de item pra pegar madeiras! Vamos pegar várias madeiras aqui dessa árvore! E eu quero também pegar blocos de terra, pra se eu precisar usar eles pra escapar! Ah, onde é que tá o Atos? Onde é que tá o Atos? Eu tenho que achar ele logo! Ele tá ali! Ai, ai, o Naru me encontrou! O Naru me encontrou, galera! Mas eu já consegui, já peguei a terra! Ai, ai, ele me bateu, eu tô ficando muito baixo! Nossa, sobe, 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 sobe! Você não vai me pegar, Naru! Ah, Naru, eu já peguei muita terra, Naru! Ah, ah, como que você conseguiu tanta terra? Eu consegui porque eu já tenho uma pá enquanto você tava me procurando! Eu já fiz bancada de trabalho, já fiz uma pá! Ai, eu perdi muito tempo procurando ele aqui! Ai, vai, eu preciso fazer ferramentas também! Eu vou fazer uma pá e uma picareta, uma espada e zazi! Vambora! Galera, o Naru agora foi pro outro lado, ele foi pegar a árvore! Vamos pular ali na água de novo e vamos fugir daqui! Eu vi que lá perto da escada tinha uma vila! A vila vai ser muito útil pra gente pegar comida, porque eu não tô conseguindo recuperar a minha vida! Ai, galera, agora eu vou aqui pegar essa madeira nessa árvore aqui! Ai, esse item aqui é muito bom! Olha só quantas madeiras eu pego! Agora eu vou dar um gritinho! Uhul! Naru, eu tô indo embora! Tchau! Atos? Atos? Cadê o Atos? Tchau, Naru! O Atos falando, cadê ele? Adeus, Naru, adeus! Ele tá ficando muito pra trás! Agora é nossa chance de ir na vila e conseguir muita comida! Boneco Atos na lojadoatos.com Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil! Com essa madeira que eu tenho, eu consigo fazer muitas tábuas de carvalho, consigo fazer uma bancada de trabalho, consigo fazer muitos gravetos! Ai, a madeira que eu tinha já acabou, eu tenho que pegar mais árvore de novo! Ai, mas isso demora muito! Ai, é muito bom pegar blocos assim! Cheguei na vila! Ai, preciso ir atrás do Atos, porque senão eu vou perder a ligue-vista! Agora aqui na vila, o que eu tô procurando... Ah, tá aqui na minha frente! São esses blocos de feno! Com eles eu posso pegar pães infinitos! E aí eu vou ter comida pro resto do dia! Ai, galera, a vila tá logo ali na frente! Olha quantos pães eu já fiz! Já que eu tô na vila, eu vou aproveitar pra já pegar ferro de um Iron Golem! Eu agora tenho comida infinita, ó! Eu nunca mais vou ter fome! E assim eu não vou ficar sem correr! Eu vou aproveitar que aqui tem uma caverna e também já vou pegar muitas pedras! Ai, eu peguei essa pedra lisa! Mas a pedra que eu preciso pra fazer ferramentas é essa aqui! É o pedregulho! Vamos pegar vários! Ah, não! Olha, você já pegou pedra! Eu tenho que chegar logo nessa vila! Ai, galera, eu tô com tanta fome que eu não tô nem conseguindo correr! E eu perdi o coração vindo até aqui! Ai, eu preciso pegar esse feno! Ai, mas é devagar de pegar esse feno! Como é que eu aconselho as coisas tão rápido, hein? Eu encontrei um Golem aqui na minha frente! Eu vou bater nele e agora deixa ele me seguir talvez até aqui! Eu preciso ficar num lugar protegido pro Golem não me acertar! Nossa, tá vindo! Tá vindo! O monstrão tá vindo! E agora eu vou acertar ele daqui de dentro! Ai, olha como ele dá dano! Olha como ele dá dano! Eu não posso morrer pra esse bicho! Ele consegue me acertar de mais longe do que eu consigo acertar ele! Mas se eu vim pra frente e ficar dando espadada nele, uma hora ele vai morrer! Eu tenho certeza! Ai, aqui! Achei um ponto que ele não consegue me acertar e eu consigo acertar ele! Vai! Pronto! Consegui! E com isso eu peguei meus primeiros ferros! O que? Uau, você já conseguiu o ferro! Eu posso multiplicar esse ferro usando um baú! Funciona assim! A gente coloca os itens dentro de um baú que eu acabei de fazer! No caso, eu vou colocar o ferro! E agora eu uso o multiplicador pra multiplicar vários desses baús! E cada um deles já vai vir com o ferro dentro! Aqui, aqui e aqui! Olha que tem uma casa do ferreiro! E tem um baú! Olha só, galera! Tinha um capacete de ferro! E maçãs! E até o visite! Eu vou levar! Olha, o Noru ganhou progresso! Eu acho que ele entrou em casas de ferreiro e pegou itens! Eu vou tirar os itens dessa casa do ferreiro! Ai, mas eu não posso esquecer! Eu tenho que pegar pedra pra melhorar minhas ferramentas! Ai, pedra! Quebra logo! Quebra logo! Tá demorando muito assim o aço vai fugir! Agora eu peguei as pedras! Ai, eu tenho que fazer aqui as ferramentas! Eu tenho uma ideia! Eu posso, numa bancada de trabalho, pegar esses ferros e fazer um blocão de ferro! E aí eu posso usar o meu multiplicador de itens pra multiplicar os blocões de ferro! Agora eu tenho ferro infinito! Com esse ferro infinito que eu tenho, eu vou fazer uma armadura completa de ferro! O que, villagers? O Atos já conseguiu fazer uma armadura inteira de ferro pelo progresso que apareceu! Aí, galera! Eu tô avançando pra cá porque eu... Ué! Por que que tem um monte de baús aqui? Por que que o Atos colocou esses baús tudo? Será que tem itens aqui? Ah, não! Tá vazio! Ah, galera! Mas olha só! Eu já tô ficando de noite! Ai! Ai! Tá de noite! Tá de noite! Eu tô sendo perseguido por zumbis! Tem muitos zumbis vindo atrás de mim! Não é só um monte de zumbis seguindo o Atos, mas... Ah, ele já tá com a armadura de ferro! Eu só tenho esse capacete! Mas peraí! Como é que o Atos conseguiu esses ferros tudo tão rápido? Ele nem foi minerar ainda! Galera, é muito zumbi! É muito zumbi que tá me perseguindo! Eu preciso encontrar uma caverna urgente! Nossa! Como é que tem tanto zumbi? Ah, o Atos tá descendo e ele vai minerar! Eu tenho que ir atrás dele! Ai! Sai daqui, zumbi! Sai daqui, zumbi! Eu tenho que entrar na caverna! Ah, não! Por que que tem um monte de zumbi aqui? Como é que o Atos não viu isso? Ai, ai, ai! Os zumbis tão me atacando! Só que essa caverna acaba aqui! Essa caverna não é boa o suficiente pra mim! Não! Não! Eu renasci aqui! Eu tenho que ir atrás do Atos, senão vou perder de vista! Eu acho que eu consegui escapar do zumbi! Só que agora ali na frente tem aranhas! Eu vou usar elas pra pegar teias e fazer um arco! Um arco é muito bom pra eu atacar o Naru de longe! Não deixar ele chegar perto! Toma! Toma! Boa! Matei! Matei todas elas! Eu preciso também pegar penas de galinha! Se eu conseguir fazer uma flecha, eu já multiplico todas elas! Aqui! Aqui tem galinhas, galera! Aqui! Galera, onde é que... Pera um pouco aí, tem um pontinho branco lá longe! É o Atos! Atos, volta aqui! Ele tá lá! Ele tá lá! Ele tá chegando perto da gente! Galera, eu tô com o inventário cheio com muita coisa! E eu tenho obsidian! Eu posso multiplicar obsidian e fazer um portal pro Nether! Mas antes de ir pro Nether, eu quero conseguir diamantes! Atos, eu tô te vendo aí! Eu tô chegando! Rápido, tem uma ravina aqui na frente! Eu preciso pular nela! Ah, não! É uma ravina cheia de água! Não importa, eu vou nadar! Eu vou nadar! Cheguei, Atos! Eu vou te pegar aqui, Atos! Eu não vou deixar você fazer seu desafio! Olha, parece que isso tem uma saída! Isso sai dentro de uma caverna! E pronto! Cheguei, cheguei! Agora eu tô conseguindo respirar! Quase que o Atos me pega, mas ele ficou pra trás! Ah, onde é que o Atos foi? Onde é que o Atos foi? Eu não tô achando mais cereal! Eu já tô tomando dano! Tem bolha! Tem bolha! Tem que ficar nessa bolha! Tem que ficar nessa bolha! Rápido, não! O Naro se afogou! Ele não conseguiu me seguir! Mas eu já tô bem embaixo! Agora eu vou pegar uns cascalhos pra ver se eu consigo flint! Pra fazer as flechas... Nossa, quase que eu caio na lava! Quase que deu ruim! Ai, ai, ai! É melhor eu não ficar em cima desse cascalho, não! E consegui! Consegui o flint! Vamos aqui na bancada de trabalho fazer um arco! E vamos fazer também as flechas! Só que agora eu posso multiplicar essas flechas! É só pegar elas e fazer um baúzinho! Pra colocar elas dentro do baú e multiplicar esse baú! Pronto, peguei todas as flechas em todos os baús! Deu quatro packs! E agora vamos embora daqui! Aí, cheguei! Cheguei onde eu ato os tapas! Por que tem um monte de baú? O que tem nesses baús? Ah, os baús estão vazios de novo! Tá igual os da vila! Agora eu preciso encontrar diamantes! Só que aqui só tem redstone! E quando eu encontrar diamantes eu vou muito multiplicar todos eles! Olha, galera! Eu achei meu primeiro ferro! Finalmente! Eu ainda não tinha nem achado o ferro! Eu tava caçando águas esse tempo todo sem achar nada! Até encontrei aqui um mob spawner! Às vezes tem diamantes dentro! Nossa, é de esqueleto! É de esqueletos! Eu só quero ver se tem diamantes dentro! Porque eu sei que o Naru tá muito perto aqui da gente! Não e não! Tá, eu só vou pegar todo esse ferro pra ele não ficar pro Naru! Ai, galera! Peguei mais uns ferros! Eu tô aqui com três em ferro! Ainda falta muito ferro! Diamantes! Diamantes! Cadê? Achei! 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 Diamantes! Finalmente! Só que agora eu não vou pegar eles! Eu vou em multiplicar! Nossa, agora sim! Agora sim é só eu colocar esses blocos e ir quebrando eles! Oh, não! O Lato já conseguiu diamantes! E eu ainda tô aqui fazendo a minha fornalha pra esquentar os ferros! Ah, eu tô minerando muitos diamantes! Muitos diamantes! Não para! Ai, galera! Eu finalmente consegui! Eu fiz um peitoral de ferro pra mim! Eu vou jogar fora toda essa minha armadura de ferro! Ela não me serve mais! Mas o que eu quero fazer mesmo é uma armadura completa de diamantes! Ah, não! Olha só! Agora o Lato já conseguiu um full set de diamante! Como que ele conseguiu tanto diamante tão rápido? Ele pegou diamante agora há pouco! Armadura completa! E vamos fazer também as ferramentas de diamante! Então primeiro eu vou jogar todas as ferramentas que eu já tenho fora! Isso aqui não me serve mais pra nada! Eu vou aproveitar e fazer um baú pra multiplicar essas minhas maçãs douradas! Vai! Vamos pegar vários desses baús e espalhar todos eles por aqui! Pronto! Peguei várias maçãs douradas e deixa esses baús aí! Isso não vai atrapalhar! Só vamos levar a bancada de trabalho junto! Só vamos fazer ainda uma bigorna! Eu acho que é assim que faz a bigorna! Ai, eu preciso de mais barras de ferro! É assim! É ferro embaixo e ferro em cima! Pronto! E com essa bigorna, a gente consegue encantar nossa armadura! Vou encantar o peitoral e vou encantar também as calças! Olha, a gente tem mais baús aqui! O Atos deve estar aqui perto! Que barulho é esse? Que barulho é esse? Tem alguém abrindo os baús? Naru! Matos! Ai, corre, corre, corre! Matos, eu vou pegar você! Corre na maçã dourada, corre! Corre pra cá, maçã dourada, maçã dourada! Ah, Naru, eu tenho muita coisa agora! Agora eu vou te vencer! Eu vou te vencer! Você não vai me vencer nunca! Toma, toma! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Matei ele, boa! Ah, como é que o Atos tá tão forte? Ele tem encantamento, ele tem maçã dourada, ele tem um monte de coisa e eu nem armadura toda de ferro eu tenho, nem ferramenta, não tenho nada! Já conseguimos todos os diamantes que a gente precisava daqui! Agora eu vou focar na Obsidian! Só que eu preciso de um lugar com espaço! Então eu vou subir, eu vou sair da caverna! Eu vou vir aqui fora que eu já vi que ficou de dia de novo! O Naru meio que me perdeu de vista! Agora a gente vai pegar essa Obsidian e vamos multiplicar muito a Obsidian! Eu quero com essa Obsidian construir uma casinha segura de Obsidian! E dentro dela é onde nós vamos ligar o portal! Porque o Naru nunca vai conseguir entrar no nosso portal do Nether! Pelo menos não antes dele ter diamantes! Ai gente, eu consegui finalmente depois de montar o luto um arco e algumas flechas! Agora eu posso tacar o Atos de longe! Atos, cadê você? Atos, Atos! Será que ele subiu essa água aqui? Eu vou subir essa água aqui também! Galera, peraí! Eu tô ouvindo barulho! O Naru tá me chamando! Ele subiu! Ele subiu por ali! Eu vou usar o arco! Agora eu vou usar o arco! Você não me pega aqui, Naru! Eu tenho um arco e flecha! Pera! Ele também tem arco e flecha! Toma! Toma, Naru! Toma! Flechada! Toma você também! Galera, ele também tem arco e flecha! Vai atirar nele! Aquele não me acerta! Aquele não me acerta! Eu vou te matar de novo! Vou ficar longe de novo! Não, não, mas eu vou deixar de me matar! Volta aqui, volta aqui! Ah, mas ele não vai entrar na minha proteção de Obsidian! Cadê o Naru? Ali! Ele tá tirando sua flecha em mim! Toma! Flechada! Volta aqui, Naru! Volta aqui! Nossa, a vida dele deve estar muito baixa! Não, minhas flechas estão acabando! Naru, vem aqui! Não, Naru! Olha que eu não me acerta! Minha casa secreta! Volta aqui, Naru! Mas minha vida tá baixa também, galera! O Naru não pode saber disso! Vai! Vai! Volta aqui, Naru! Volta aqui! Flechada nele! Eu acho que eu expulsei o Naru! Ele não volta aqui tão cedo! Ah, gente! Eu preciso de mais flechas! Mas eu preciso pegar o arco! O que eu vou fazer? Eu não vou voltar lá no arco! Se eu vou voltar lá, eu tenho que conseguir pegar ele! E agora eu preciso deixar as paredes um pouco mais altas! Já fechei! Tá, isso também é rápido! Isso também é rápido! Atos, eu tô voltando aí! Eu vou te pegar! Aí eu tô ouvindo o Naru! Ele tá vindo! Ele tá muito perto! Rápido! Sobe essa parede! Sobe essa parede! Atos, eu tô chegando! Eu tô te vendo, Atos! O Naru tá vindo! Mas eu vou conseguir fechar minha casa! Você não vai me pegar aqui em cima! Não vai me pegar! Eu vou sim, vem aqui! Ah, é! Sobe! Sobe então! Tenta subir! Ele tem blocos! Eu vou pegar você, Atos! Agora, entra aqui! E fecha ali em cima! Boa, tamo fechado! Naru, você nunca vai me pegar aqui dentro! Ah, não, não, não! Ele fechou tudo com obsidian! E sabe qual é o melhor de obsidian? Obsidian não quebra com picareta normal! Só com picareta de diamante, Naru! Você tem picareta de diamante! Mas você não deve ter colocado obsidian no chão todo! Eu vou achar uma parede! Você não vai achar nada! Galera, enquanto ele tá ali procurando... Vamos fazer o que a gente veio fazer aqui dentro! Que o Naru nunca vai saber o que é! O que é que você vai fazer, Atos? O que é que você vai fazer? Ah, essa não! Ele colocou obsidian todo até embaixo! Eu não tenho por onde entrar! Eu vou ter que conseguir diamantes! É só usar o flint em skill que eu fiz com a flint que eu peguei antes! Vamos ativar o portal e lá vamos nós! Você ativou o portal, Atos? Adeus, Naru! Adeus, Naru! Tá ouvindo esse barulho! Agora eu vou pro Nether! Eu só posso ir pro Nether se eu conseguir diamantes! Eu tenho que conseguir diamantes agora! Eu nem tenho picareta de ferro ainda! Eu isolei o meu portal! Ou seja, o Naru nunca vai conseguir chegar nele a menos que ele quebre a obsidian! Só que ele não tem diamantes! Ele não vai conseguir quebrar a obsidian! Então eu tenho bastante tempo pra fazer as minhas coisas aqui no Nether! E esse portal tá meio perigoso! Eu acho que eu vou aproveitar isso e vou cavar aqui pra baixo pra quando o Naru vier pro Nether ele só cair! Olha só, galera! Olha só! Eu achei o diamante! Pronto! Quebrei embaixo do portal! Quando o Naru vier pra cá talvez ele vai cair! Agora vamos pegar o nosso multiplicador de blocos e vamos multiplicar o ouro! Eu adoro ouro, quero muito ouro! Vamos usar todo esse ouro pra fazer um equipamento de ouro! Assim os piglins não vão me atacar no Nether! Eu peguei muitas pepitas de ouro com o meu multiplicador de blocos! Aí, agora é só pegar esse diamante e boa! Pronto! Consegui 28 barras de ouro! Posso colocar, sei lá, botinhas de ouro! E eu acabei de ver que o Naru conseguiu os primeiros diamantes dele! Eu acho que ele tá um pouco atrasado! Botei a minha botinha de ouro e agora os piglins não me atacam! Nossa, se eu tivesse demorado mais um pouco pra fazer esse ouro, eles teriam acabado comigo! Agora eu preciso achar uma fortaleza e um Enderman! Aí, galera, agora eu tô com uma pequena três diamantes e eu vou quebrar esse obsidian! Que boa! Quebrei e agora eu posso finalmente entrar nesse portal do Atos! Ih, só que o Naru acabou de chegar no Nether! Ele tá lá no portal! Eu vou tentar atrair ele! Naru! Vem me buscar, Naru! Vem me pegar! Ah, vem aqui! Ele caiu! Ele caiu, galera! Muito bom, funcionou! Ah, galera, o Atos já tinha preparado uma armadinha pra mim! Ai, que raiva! Olha o que tem aqui na frente! Uma fortaleza! Aí, galera, eu vou entrar de novo no portal! Ah, galera, olha só! O Atos passou, foi por aqui por trás, ó! Agora eu preciso achar pra onde é que ele foi! Aí, consegui pular pro lado de cá! Agora eu vou pegar e vou lá pra onde o Atos foi, que foi pra cá! Galera, eu já tô chegando, eu já tô chegando! Ai, piglins! Ai, por que vocês tão bravos comigo? Por que vocês tão bravos comigo? Não, não fica bravo, não! Ai, eu vou morrer, não! O Naru voltou pro Nether e morreu por um piglin! Pode ser que aconteça a mesma coisa comigo! Não com o piglin, mas com o Enderman! Tem um Enderman atrás de mim! E eu acho que eu vou tentar atacar ele! Eu vou comer uma maçã dourada só por garantia! E lá vamos nós! Espadada! Espadada nele! Não olha pra cima, senão ele teletransporta! Não olha pra cima! Não olha pra cima! Matei! E olha o que ele acabou de largar! Uma pérola do End! Ai, eu posso multiplicar essas pérolas do End! Fazendo mais baús! Nossa, galera, eu voltei aqui pro Nether! Eu sempre morro! Pronto, consegui várias pérolas do End! E agora eu posso começar usando elas pra subir ali na fortaleza! Vamos jogar uma assim! E... Subi! Subi, deu certo! Aí, ué! De novo baú! Ah, o Atos devia estar por aqui! Toda hora esses baús aqui! Olha o Atos ali! Olha o Atos ali em cima! Eu tô te vendo, Atos! Eu vou pra aí já já! Você não vai chegar aqui em cima não! Até porque tem roguilins me atacando! Você quer um roguilin? Eu vou tentar pegar ele! Peguei, peguei! Oh, Naru! Olha aqui, eu tenho um presentinho pra você! Aqui, presente! Cartinho do roguilin, ele morreu na lava! Antes do Naru chegar aqui em cima, eu preciso pegar os Blazes! Só um deles já serve! Toma! Toma, Blaze! Toma! Toma! Só um! Só um! Ai, não! Ele largou! Ele largou a vara! Pronto! Agora vamos embora! Ai, Naru! Já conseguiu o que eu queria! Agora eu tô indo embora! Tô indo embora do Nether! Não, não! Você não vai embora! Eu consegui te pegar, Atos! Vamos voltar pro mundo normal! O Naru nunca vai me achar aqui! E agora eu preciso usar as varinhas de Blaze pra fazer olhos do End! E depois multiplicar eles usando baús de novo! Pronto, galera! Peguei vários baús! E aí fiz muitos olhos do End! O Naru! Atos, eu tô te vendo! Ele achou meu portal! Ele achou meu portal! Eu preciso usar a pérola do End! Vai! Vai! Boa! Não, volta aqui! Boa! Consegui jogar muito longe! Tchau, Naru! Adeus! Eu consegui muitas pérolas do End! Boa, galera! Boa! Ela já me jogou muito longe! O Atos tava aqui agora percando de vista de novo! Adeus, Naru! Adeus, Naru! Você nunca vai me pegar! Não! Corre! Vamos usar esses olhos do End pra fugir daqui! Essas pérolas do End! E agora, eu preciso usar os olhos pra ver pra que lado tá Stronghold! Eu acho que ela tá indo pra cá! É sim, tá indo pra cá! Galera, como é que o Atos tinha dentro da pérola do End? Eu nem vi ele matar um Enderman sequer! Isso é muito esquisito! E vocês repararam que ali na frente do portal tinha mais baú de novo! Mas no meio do caminho, eu encontrei um templo do deserto! Sabe o que tem no templo do deserto? TNTs! O Atos pensa que me engana! Mas eu tô seguindo ele e eu sei que ele veio pro deserto! Vamos tentar modificar esse templo do deserto! Primeiro, eu quero deixar tudo do jeito que eu encontrei! Então só vamos quebrar aqui do lado! E agora, eu vou pegar uma TNT lá de baixo! Essa aqui! A gente vai usar ela pra multiplicar e ganhar mais TNTs! Pronto! Tô com 64! Já posso colocar essa que eu peguei de volta aqui! Só que antes, eu vou modificar colocando TNTs também embaixo dos baús! E agora, a gente vai trocar esses baús! Eu vou tirar esses baús daqui! Eu tenho que jogar todos esses itens fora! E eu vou trocar eles por baús armadilha que eu tenho aqui no meu inventário! O Naru não vai pisar na placa de pressão, mas ele vai abrir os baús! E aí ele vai se explodir! Olha, galera! Eu achei o templo do deserto! Eu achei o templo! Eu vou aproveitar e pegar alguns itens! Ai, eu tenho que me esconder aqui atrás desse pilar pro Naru não me ver! Olha, o templo parece que tá totalmente limpo! Ninguém veio aqui! Eu vou pegar e vou entrar aqui pra poder pegar os itens de lá de baixo! Olha, o Naru tá ali! Ele desceu! Ele desceu! Deixa eu tirar essa placa de pressão daqui, que senão eu vou acionar esse TNT sem querer! Agora eu tenho que abrir os baús pra ver o que que tem! A massa dourada! Boa! Ai! Ai, não! Como assim? Haha! Funcionou! O Naru se explodiu! Pronto! Agora a gente atrasou um pouco ele! Atos! Atos! Eu te pego! Agora a gente tá muito perto da Stronghold! Pera, pra que lado era que eu esqueci? Pra lá! Eu tô muito perto! É por aqui que fica a Stronghold! Hum, aqui não! Talvez aqui! Olha! Agora! Agora tá indo pra baixo! Tá indo pra baixo! É bem aqui! É bem aqui que ela tá! Vamos cavar! Vamos cavar! Encontrei! Tô aqui embaixo! Tô na Stronghold e cheguei! Agora é só achar o portal! Olha só, gente! Tem um olho do fim aqui jogado no chão! O oxe deve estar aqui perto! Será que ele tá dentro desse buraco? Eu encontrei já um spawner de esqueletos! Mas nada do portal! Cadê esse portal? Aí, galera, eu consegui! Eu desci! Eu já tô aqui na Stronghold e eu preciso achar o Atos! Talvez o portal esteja do outro lado dessas portas! Pra lá! Atos! Atos! Olha, achei um baú! Ah, só tinha ouro dentro desse baú! Eu tô ouvindo barulho de traças! É aqui! Achei o portal! Achei o portal! Mata essas traças! E aqui também! E agora eu vou ligar ele! Liga! Liga esse portal! Vai! Uou! Consegui! Lá vou eu pro Andy! O Atos já foi pro The Andy! Ele já achou o portal! Eu acho que eu preciso de dar o portal, gente! O portal tá bem aqui, ó! Achei! Boa! Nossa, o Noru veio pro Andy também! Aí, eu vou colocar uma cama aqui! Oi, Atos! Pra que essa cama, Atos? Não, não, não! Pra que essa cama, Atos? Não, eu vou quebrar essa cama, Atos! Eu vou quebrar essa cama! Aí, o Noru se explodiu! O Noru se explodiu! Deu certo! Eu acho que ele morreu! Tá, agora eu só preciso continuar a minha ponte até o dragão! Atos, o que você fez comigo? Gostei que você já subiu aí pra cima! Eu vou quebrar todos esses cristais do Andy! Tem uns que são mais difíceis de acertar que outros! Por esse aqui que eu tenho que jogar a flecha bem alto! Mas aquele ali tá recuperando a vida do dragão! É fácil de acertar! Boa! Ele já tá dando! É fácil, né? É fácil de acertar! Aí, o Noru tá aqui atrás! Sai! Sai, Naru! Não, não! Vem aqui, Atos! Vem aqui! Vem aqui, Atos! Vem aqui! Eu vou atrás de você! Ai, ai, ai! Eu tô ouvindo barulho! Não, não! Eu acho que tem Endermen! Tem Endermen atacando ele! Galera, eu vou fazer uma coisa! Toda vez que o dragão desce, eu e eu vou colocar TNTs pra atacarem ele! Não sai, Endermen! Nossa, o Endermen matou o Naru! Boa! Boa, Endermen! Boa! Pronto, quebrei todos os cristais! E a vida do dragão já tá bem baixa! Vamos tentar usar a TNT! Antes do Naru voltar, eu preciso vencer ele rápido! Eu tô voltando! Vamos lá! Eu tô enchendo isso aqui com muita TNT! Muita TNT mesmo! Ai, o dragão tá atirando! O dragão tá atirando! Eu espero que não exploda a TNT! Olha, o dragão tá vindo! O dragão tá vindo! Ele vai pousar! Ele vai pousar! Vai ser agora! Atos, não! Não, não faz isso, Atos! Sim, sim, sim! Eu vou ativar! Eu vou ativar a TNT! Vou ativar a TNT! Não faz isso, não! Agora, corre! Corre! Essa TNT vai explodir o dragão! Aí! Olha só como tirou a vida dele! A vida do dragão tá muito baixa! Agora é só umas flechadas e ele vai morrer! Não, Atos! Volta aqui! Você não pode ganhar, Atos! Olha lá, Naru! Olha lá! Fica vendo esse dragão perder toda a vida dele! Olha, o dragão tá descendo! Vai ser a última coisa que ele vai fazer na vida! Nossa, eu só preciso alcançar ele! Eu não consigo alcançar ele aqui! Vou ter que ir pelo outro lado! Eu não preciso te bater! Vem aqui! Não, você não vai me acertar, Naru! Você não vai me acertar! Toma, dragão! Toma! Toma! Não, não, não! Para de bater o dragão! Sai, Naru! Sai daí! Sai daí, Naru! Você nem me dá dano! Toma! Toma! Mais uma! Toma! Matei! Matei! Beleza! Agora eu só preciso pegar o ovo do dragão rápido! Tá morrendo! Eu vou quebrar o ovo! Que quebra o ovo! Você não vai conseguir! Pronto, o Naru bateu no ovo e o ovo apareceu aqui! Agora! Não, 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 não! Vai, coloca uma tocha aqui embaixo! Subiu! Subiu! Cadê o ovo? Cadê o ovo? Ali! Vai, quebra o ovo ovo! Sai, Naru! Sai! Não vai me atrapalhar! Eu vou pegar esse ovo do dragão! Não! Matei! Matei ele! Agora cadê? Onde é que foi parar o ovo do dragão? Aqui! Boneco Atos na loja do Atos.com! Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil! Aqui, vou colocar uma tocha embaixo do ovo e quebrar pra ele virar item! Pô, agora eu só tenho que jogar fora! Eu não posso deixar o Atos pegar o ovo! Peguei, peguei, peguei! Peguei, tô com o ovo! Olha lá o Naru vindo! Naru, eu consegui, Naru! Eu consegui, eu vou voltar! Agora vamos ver onde eu vou reaparecer! Ih, reapareci aqui! Bem no lugar! É só colocar o ovo no baú e eu venci! Ai, não, não, não! Eu consegui! Eu consegui! Agora o dinheiro é meu, Naru! Ah, quebrou! E apareceu uma pontezinha! Todo o dinheiro tá liberado! Peraí, Atos! Como é que você tinha tanta coisa? Essas coisas eu consegui minerando! É que você é muito ruim, Naru! Você é muito ruim! Por isso que você não pegou tantas coisas! Mas agora eu ganhei o dinheiro! Eu ganhei o dinheiro! Agora eu tava pensando! Eu peguei esse dinheiro aqui e eu posso usar o meu item pra multiplicar o dinheiro! Pera, pera! Por que ele não multiplica o dinheiro? Atos, o que item é esse na sua mão? Não, não, Naru! Você não era pra ter visto isso! Você trapaceou, Atos! Eu sabia! Não, não, não! Não foi bem assim! Você tava trapaceando o tempo todo! Ai, ai! Não descobriu tudo, galera! Deixa o like e se inscrevam! Fui! Seu trapaceiro!